salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também me adicionando exclusivamente no whatsapp para contratar a parte de consultoria e suporte e configuração para sua rede para o seu provedor passou empresa você que acompanha o canal que pesquisa videoaulas no youtube que procura saber como montar uma rede quer fazer um investimento por exemplo a ficar desempregado ela peguei uma uma grana da empresa e eu preciso investir em alguma coisa por legal que eu trabalho com internet pessoal eu tenho uma visão da internet assim eu acho que a internet é um portal para o mundo inteiro com a internet você consegue falar com pessoas de qualquer lugar do mundo com você consegue comprar né qualquer lugar do mundo consegue comprar na china por exemplo aliexpress consegue comprar na best buy nos estados unidos consegue fazer compras internacionais e vai chegar aí na sua porta tranquilamente pessoal só comprar com segurança claro né consegue trabalhar consegue vender os seus serviços pela internet né consegue atender clientes pela internet que é o meu caso que eu faço aqui né criar conteúdo virar criador de conteúdo para o youtube é o que eu faço é o que eu faço aqui também né enfim pessoal a internet é o portal para o mundo inteiro ou seja é o lugar que te abre as portas para o mundo né então por exemplo no tempo de pandemia o que acontece muitas empresas né fecharam os escritórios às lojas enfim em geral e começou a passar os funcionários para trabalhar com o home office né funcionário trabalhar com o home office com o home office ele precisa do que precisa ter internet dentro da casa dele daí se ele não tem internet dentro da casa dele complica a situação né aí você possa por daí você pensa caraca não é verdade se eu montar um provedor de internet né bem elaborado bem projetado bom meu entregar a qualidade meu cliente eu pessoal tá trampando tipo tá trabalhando em casa precisa de internet vou entregar qualidade o cara vai querer qualidade vai querer contratar meu serviço aí você começa a pensar pô legal vou fazer esse investimento tá mas eu não entendo de nada como que eu vou fazer investimento numa coisa que eu não entendo para isso pessoal você pode contratar uma consultoria né a consultoria vai te ajudar a tirar suas dúvidas inicialmente né e aí depois que você tirar suas dúvidas você vai entender um pouco mais o assunto aí você vai saber né você pode pode elaborar um projeto assim eu quero montar um provedor que me atenda 500 clientes nesse bairro que eu tô aí depois eu posso estar estendendo né esse projeto para mais 500 legal como funciona para você montar um provedor para atender uma base de 500 clientes tem que ser criado um projeto né se você não entende de nada não sabe passar fibra não sabe de nada disso mas você tem vontade né e tem grana para poder investir nessa parte seguinte contrata consultoria para ela te montar um projeto baseado em 500 clientes no seu bairro que você quer montar esse projeto vou dar uma ideia para vocês tá é um projeto direcionado exclusivo para o seu uso para o seu o seu local para onde você quer fazer entregar essa internet né você vai montar é montado um projeto para você com as ruas né os locais onde você vai falar quero na rua quero nesse bairro inteiro aqui vai ser vai ser estudado esse bairro que você quer vai ser mapeado as ruas né desse bairro para poder redirecionar a parte de fibra ótica né para saber qual fibra você vai precisar usar quais quais os splinters dia que seria a que vai nas caixas de atendimento onde você vai conectar a fibra do seu cliente lá entregar a casa do cliente né como vai ser balanceado se vai ser balancear como vai ser a parte de balanceamento desses splinters né para você entregar o sinal da fibra ótica com qualidade então tudo isso é feito nesse projeto um projeto que é entregue para você no pdf né com as informações com as suas informações com seu endereço com o desenho né do mapeamento feito isso com os equipamentos que você vai precisar comprar para poder montar na parte física tá fibra ótica tá fibra ótica a os splinter meu assim o os equipamentos completo enfim depois né você tem a parte do seu mock que que é o mock é só a central de rede ali pessoal tá então aí você vai ter a parte de qual equipamento quais são os equipamentos que você vai precisar ter na sua central ali para você autenticar o seu cliente cliente para você controlar a banda do seu cliente para você cadastrar o seu cliente né tudo isso é no seu mock ou seja na sua central de rede ali tá então você vai precisar de um roteador de borda talvez sim talvez não recomendado sim coloca um roteador de borda né vai precisar do que de um roteador é um concentrador para autenticar a parte de clientes dali cada cliente vai ter o seu login sua senha né com o seu perfil com o perfil que ele compra a tô vendendo aqui 10 megas para o cliente 20 megas para outro 30 megas para outro 50 megas para outro 100 megas para outro tudo isso tá dentro do seu concentrador pppoe que seria o seu servidor ali de autenticação legal beleza aí na sequência tem o seu suíte para distribuir ali né aí você vai ter a só ele ter né configurada com com as velã separadamente cada velã vai atender uma determinada saída ali conforme o seu projeto de rede então está vendo que uma coisa vai ligando a outra né por isso o projeto tão importante pessoal beleza chegou ali tudo beleza tá mas quem que vai eu não tenho equipamento para poder fazer fusão de fibra ótica na rua não tem uma escada ainda para poder passar as fibras e não tenho nem nem pessoas para me ajudar a passar fibra como que eu vou fazer isso tranquilo pessoal aqui na 7 telecom a gente tem a solução completa para vocês tá então tanto da parte inicial ali da consultoria básica para você pode ser 30 minutos uma hora duas horas para poder esclarecer as suas dúvidas referente a toda essa parte é uma coisa aí você falou bom vamos fazer o seguinte vamos fechar um projeto né para mim fazer esse redirecionamento redirecionamento e atender essa base de clientes clientes legal isso a gente vai criar esse projeto para você vai te entregar esse projeto tudo detalhado ali tudo certinho aí é com você aí você fala pô eu quero agora executar isso aqui conhece alguma empresa que executa passa a fibra e sete telecom consultoria em parcerias fazendo essa parte então a gente vai passar a fibra para assim essa é a segunda parte do projeto praticamente que a parte de execução da estrutura física então nessa nessa parte de execução da estrutura física né vai uns técnicos de campo e vão passar toda a estrutura física para você né baseado no projeto foi criado para você para você atender aquele bairro ali com 500 clientes então você tem a consultoria completa para você fazer isso a legal mas quem vai configurar agora a partir dos equipamentos quem que vai configurar aquilo aí pessoal a parte de configuração a gente tem aqui também configurar a sua borda você vai contratar por exemplo seu link de internet tem que estar configurada onde na sua borda né você vai contratar ali a dois links de internet de internet legal vai ter configurado na sua borda sua borda vai sair né o seu concentrador ali né o seu concentrador que é onde o equipamento que tá para autenticar né onde você vai cadastrar os seus clientes é o concentrador você vai cadastrar os seus clientes ali nome login né o nome do cliente login e senha de cada cliente com um perfil que ele vai contratar com você né por exemplo que a gente contratou um perfil ali de 10 megas onde você vai cadastrar esse cliente um perfil de 10 megas tá a apoio entendi perfil de 10 megas quantos quantos perfis eu posso criar dentro do meu concentrador quantos perfis você quiser criar só que nós é quando eu recomendamos criar os perfis de acordo com a sua demanda na sua região por exemplo se tem algum provedor aí tem que elaborar logo os cara vende internet de quantos mega 5 10 15 e 30 um exemplo tá pessoal legal então vou vender aqui 5 10 15 30 beleza pode vender ou você pode vender 10 20 50 você que decide quanto você vai vender né de internet para cada cliente aí você cria um panfletinho faz uma divulgação zinha aí e começa a panfletar e no seu bairro que você mapeou que já tá pronto para atender os clientes né prontinho para você chegar lá depois você compra uma escada contrata alguém puxar uma fibra do seu poste e vai lá instalar a casa do cliente lá na ONU do cliente então seu provedor tá pronto e com isso pessoal você começa a vender internet levando a inclusão de inclusão digital para o seu bairro ou seja você tá ajudando o Brasil a crescer você fez o investimento realmente gastou uma grana só que você vai ter o retorno porque assim começou a vender internet o seu trabalho vai ser vender internet vai ser vender internet você sempre vai você sempre vai precisar né cada dia mais você vai precisar melhorar o seu conhecimento claro só que você vai sempre querer a hoje eu tô com 500 cliente quero quero reestruturar meu projeto para 1500 cliente vai trabalhar ali em cima daquele que você já tem né e aí vai fazer uma nova estrutura baseado que você já tem para poder atender mais 1500 cliente uma ideia né pessoal então a internet hoje no Brasil pessoal assim no Brasil não mas no mundo inteiro é uma coisa muito lucrativa né você é um mercado que meu quem quer entrar tem como investir fazer o investimento é um investimento certo pessoal internet é lucro é ganhar dinheiro é um negócio que dá certo entendeu porque internet todo mundo precisa de internet se você tem um projeto bem executado se você tem uma mão de obra bem executada se você tem uma configuração bem feita você entrega qualidade do seu cliente tá aí você precisa ter o seu atendimento né com respeito e qualidade também adianta você pô tem 200 mil reais aqui vou comprar toda a consultoria a consultoria completa vai chegar para atender cliente você é mal educado você não dá atenção aí você tá jogando seu dinheiro no lixo né então você tem que ligar as coisas eu consigo ter atendimento consigo ter qualidade consigo vou fazer um investimento no provedor mas consigo ter atendimento e qualidade e divulgar você divulgou seu você divulgou assim o seu serviço de internet ali pessoa começou a usar o vizinho contratou fala com o outro fala com o outro fala com o outro daqui a pouco você tá lá com 1500 clientes né e tendo essa renda grande de vender na internet é sensacional pessoal mercado muito bom né tem pessoas que quer montar restaurante quer montar loja de roupa montar outras coisas legal cada um seu cada um no seu negócio cada um no que acha que vai se dá bem para ter uma base eu sou formado em redes sistemas fiz pós-graduação em segurança eu tenho uma formação bem interessante assim né fiz inglês aí um bom tempo de inglês já viajei para alguns lugares no fora do brasil né no mundo aí trabalho conectado 24 praticamente 24 horas assim fala 24 mas 12 horas praticamente conectado aqui atendendo pessoas no whatsapp fazendo configuração trabalho com três telas de computadores porque às vezes eu tô acessando um aqui um outro aqui outro aqui e tô falando no whatsapp tô vendendo um curso em vídeo aula no site tô fazendo vídeo aula para o canal tipo assim tô fazendo muitas coisas pessoal aí pego eu vou pra academia faço uma esteira uma corrida ali e assim minha vida né não sei até quando mas é assim tem um comércio com a minha esposa ela que leva ela que toma conta então é muita coisa pra gente né a daí tem por exemplo tem um né agora a gente não consegue viajar né mas tem épocas assim né fora pandemia eu tiro 30 dias vou pro ver eu vou viajar vou pôr vamos para o lugar vamos vamos para o lugar e eu faço isso né minha vida é é isso a minha vida é isso pessoal aí eu falo meu montar um restaurante pô meu comida é uma coisa sensacional né comida é meu é lindo né meu eu por exemplo fiz curso de culinária italiana manjo muito de comida italiana aqui em casa aqui por exemplo só faço massa com molho 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 né natural mesmo italiano meu é é porque eu gosto de cozinhar também tive até um canal no youtube que era que eu fazia algumas receitinhas tal dava algumas dicas enfim né mas daí não dá é muita coisa para mim o canal acabei tirando fora do ar aí pessoal olha só a minha esposa é comerciante e ela manja muito de decoração meu até falei vamos fazer consultoria de decoração você manja muito né ela tá se formando agora na atividade do comércio enfim mas ela manja muito de decoração é um expert ela manja muito eu tenho uma área gourmet que a gente fez aqui eu vou postar essa área vou fazer um videozinho postar para vocês a área gourmet no instagram então quem não quem me segue no canal aqui né e quiser ver um pouco lá do que eu vou postar né da área gourmet me segue no instagram né que você vai 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 me ver lá vou postar um videozinho lá referente essa área gourmet que ela que fez assim ela que projetou tudo viu ficou pra mim ficou sensacional curti muito muito top e ela tem pessoas que que trabalha nessa área de decoração falou caraca você fez isso não fez executor mas ela que projetou ela que planejou toda essa parte quem quiser ver me segue no instagram que eu vou fazer um videozinho mostrando como que tá lá o negócio e ficou sensacional e eu sou um cara também que sou meu assim eu peguei e fiz algumas coisas um barzinho assim ó é de metalão e nem sei fazer sol nem sabia né agora eu sei então não sabia trabalhar com solda comprei uma maquininha de solda fiz os cursinhos no youtube né comprei cursinho vídeo aula no youtube aprendi a fazer fiz um barzinho muito top coloquei vidro assim no barzinho fiz uma partilheira tudo de metalão cortei cortei eu comprei o ferro medi cortei lixei pintei né fiz todas as soldas meu ficou sensacional teve pessoas que queria me contratar para trabalhar com essa parte aí eu fui não dá vai eu não aguento porque eu já trabalho conectado trabalho online faço um monte de coisa aí e aqui é só por né pegar tipo uma hora assim quando tiver um tempinho para poder fazer pra mim né então eu falei assim quero fazer uma coisa nossa né a gente pensou em colocar algumas coisas planejadas não quero fazer assim quero de ferro eu falei então vamos ver eu fui ver o custo né quanto custa para fazer esses negócios que vende na internet meu é muito tipo muito caro uma partilheira de de metalom aí comecei a ver vídeo aula comecei a fazer um curso de ferradeiro online comprei uma máquina de solda comprei uma comprei algumas ferramentas né proteção tudo mais aprendi a fazer várias coisas de solda então consigo fiz uma mesa né é bem legal com metalom também coloquei a tampa de madeira meu sensacional pessoal então assim aprendi como internet né por buscar na internet informação vi curso em vídeo aula no youtube comprei curso fiz curso aprendi comprei máquina de solda comprei esmeradeira comprei policorte comprei os ferros comecei a fazer comecei a dar os pingos de solda comecei a melhorar na solda ali porque no comecinho faz uma solda meio esquisita e eu fiz dois carrinhos então comércio dois carrinhos de carga de peso onde 250 quilos outro de 500 quilos para carregar peso carga mesmo entendeu carregar cimento areia pedra eu que fiz pessoal então eu busquei informações busquei lá saber como que faz né vi que pessoas vendem curso curso na internet mesma coisa que eu faço nos cursos em vídeo aula é entregar o conhecimento em troca de trabalho lógico né eu faço curso em vídeo aula passo a passo mas é o meu trabalho porque eu preciso pagar conta entendeu então o cara que fez o curso de serradeira é a mesma coisa o cara entende do assunto fez um curso gravou os vídeos eu aprendi pra caramba eu fiz os meus móveis eu mesmo fiz pessoal então meu coloquei assim ah tenho medo não tenho medo de nada eu vou e pego e faço e enfrenta a situação então para quem quer montar um provedor e realmente é uma pessoa de coragem meu faça igual eu fiz pessoal vai lá e mete a cara entendeu que você consegue basta você se dedicar ao que você quer fazer bom galera acho que eu falei bastante né sobre isso né então se você precisa de uma consultoria especializada e completa para você tirar suas dúvidas né inicialmente aí depois você ah quero montar um projeto aqui para atender 500 clientes né tem um serviço de montar por hoje para montar o projeto né é de regressão redirecionamento aí de fibra ótica para sua rede quero que agora eu quero executar toda essa parte desse projeto então a gente precisa só trabalhar ver onde qual que é o seu lugar qual que é o seu bairro e a sua cidade para gente trabalhar essa parte aí tá mas a gente tem esse trabalho também que a parte de passar a toda a estrutura né dos equipamentos deixar tudo pronto para você aí a gente volta para a parte inicial que seria o seu nokia ali lembrando que é onde vai entrar sua internet onde vai autenticar o switch os servidores né o sistema de monitoramento tudo isso pessoal a gente tem a solução completa para você que você quer montar um provedor aí 100 porcento funcional entre ligar e entregar qualidade para o seu cliente final beleza pessoal muito obrigado pela atenção espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa um like no vídeo né e até o próximo vídeo pessoal lá e se você quer ver a minha área gourmet a minha esposa projetou me siga no instagram na descrição desse vídeo você vai ter lá whatsapp instagram facebook todos os meus contatos lá onde você pode me encontrar beleza pessoal valeu muito obrigado fui